Com a assinatura do acordo, o programa ARPA Áreas Protegidas da Amazônia vai receber o equivalente a 477 milhões de reais em doações nos próximos 25 anos. Os recursos são fruto da parceria do governo brasileiro com instituições estrangeiras como o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o WWF e o governo alemão. E vão ajudar a proteger 60 milhões de hectares de unidades de conservação da Amazônia. Uma área semelhante à de toda a Espanha, por exemplo. São doações feitas para o governo brasileiro para que nós possamos aplicar junto com os recursos do governo brasileiro. O governo brasileiro, tanto do ponto de vista de recursos orçamentários, quanto de recursos de compensação ambiental, que são devidos ao Instituto Chico Mendes, para, na realidade, implantar, consolidar e dar ao povo brasileiro essa rede de áreas protegidas na Amazônia. Trabalhar numa situação onde você tem 60 milhões de hectares protegidos é o nosso, vamos dizer, carro-chefe. O programa ARPA apoia 95 unidades de conservação na Amazônia, divididas em parques nacionais, estaduais ou municipais, reservas biológicas e estações ecológicas. O programa ARPA foi lançado em 2002 e é considerado um dos mais importantes na conservação de florestas tropicais no mundo. A ideia da parceria é que, durante esses 25 anos, as doações feitas ao programa sejam aplicadas num chamado fundo de transição, que deve garantir a curto e longo prazos o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Depois desse período, o governo brasileiro assume a reposição dos recursos nas unidades de conservação. É um modelo muito bem sucedido, reconhecido globalmente e, como foi dito aqui pelo representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, também com a ambição de acontecer em outros países, de tal maneira que você possa promover um desenvolvimento inclusivo sustentável, considerando as bases sociais, as riquezas e como é que você pode proteger, conservar, produzindo de maneira sustentável.